Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje esse videozinho é um pouco da sessão com o Noah e o Gael também. O Gael tava aí junto, mas na verdade a gente tá trabalhando com o Noah especificamente na questão da reatividade, principalmente porque a gente tá fazendo o processo de parear o sinal da coluna eletrônica com as paradas e os momentos que eu quero que ele preste mais atenção em mim e não tanta atenção nos cachorros que estão atrás do portão, nas pessoas que estão passando, nos cachorros que estão passando na rua e assim vai. Então, o que vocês vão me ver fazer com o Noah nesse pedaço é justamente essas paradas e as mudanças de direção, tá? Parece bobagem, mas esse processo é super importante pros cães, principalmente quando você fala de cães reativos, tá? Eu gosto de fazer isso com todos os cachorros, mas pra cães reativos isso cria uma base muito legal. É uma referência que o cachorro tem que ter com você pra ele entender o que ele precisa fazer. Então, vale lembrar que quando você tá lidando com casos de reatividade, não basta só você corrigir a reatividade, mas é preciso criar um padrão pra o que você quer que aconteça normalmente na rua, no dia a dia. Lembrando que sempre que você corrigir um cachorro, ele vai precisar entender que, ok, eu não posso fazer isso, mas o que que eu posso fazer? Qual a posição e qual a postura que eu tenho que ter pras coisas darem certo? Então, esse é um pedaço importante dos treinos. As auto-paradas são muito legais pra isso, porque mais ou menos criam a mecânica do cachorro voltar sempre, prestar sempre atenção em você. Ou seja, se você anda, ele anda. Se você para, ele para também. Então, nesse pedacinho aqui, a gente pegou uma cachorrinha que tava atrás desse portão, latindo bastante, e eu vi que ela despertou um pouco dessa atenção do Noah, e eu resolvi pegar esse pedaço pra gente trabalhar várias repetições passando aí. Então, aí eu tive algumas oportunidades de sinalizar pro Noah o que eu não queria que ele fizesse e o que eu queria que ele fizesse. Então, é normal vocês verem no início o cachorro que não pode fazer o que ele normalmente tá acostumado a fazer, e, eventualmente, querer evitar. Então, vocês vão ver que eu passo com ele e, quando eu volto, ele normalmente quer passar mais rápido pelo portão. Ou seja, ele quer evitar a situação. Isso não é necessariamente um problema, tá? Eu prefiro que o cachorro tenha essa postura do que reage diretamente pro cachorro. Mas esse é o pedaço, é o meio do caminho, né? É justamente o miolinho que a gente passa no meio quando a gente tá trabalhando o cachorro. Por isso as repetições são tão importantes. Então, eu fui e voltei com ele várias vezes, até realmente a gente criar o padrão que eu queria criar. E o mais interessante dessa situação foi que a cachorra que tava latindo bastante, eventualmente, parou de latir e começou a observar. Então, é importante a gente ver que, às vezes, o cachorro que tá com você pode ser o que desencadeia o processo. Às vezes, o cachorro que tá atrás do portão é o que desencadeia o processo. Mas, quando você tem o poder de intervenção sobre um dos dois, eventualmente, você acaba tendo até um certo efeito no cachorro que tá do outro lado. Então, vejam que a gente tá passando justamente por esse momento que eu falei pra vocês aí com o Noah, né? Eu passo pelo portão com ele na volta, ou seja, quando vocês tão vendo a gente voltar aí na direção da câmera, ele tende a querer ir um pouco mais rápido. Então, eu vou começar a apresentar as paradas justamente aí, pra que eu reduza um pouco dessa intensidade dele, né? Então, é importante que ele entenda que, ok, eu não posso mais reagir da maneira que eu normalmente reagia. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso sentar, relaxar e esperar você me dizer o que vai acontecer. Eu resolvi parar até pra deixar ela vir e me cheirar um pouquinho. Eu quis apresentar, fazer um pouco de introdução. Na verdade, a minha introdução pra ela é que o Noah observasse só isso, né? Muitas vezes, um cachorro que tem essa explosão em relação ao portão, muitas vezes, isso começa como ele reagindo de acordo com o que o cachorro reage atrás do portão, ou simplesmente porque ele não tá acostumado a ver esse grau de intensidade na frente dele, e imediatamente ele repele aquilo ali. Então, a gente fez uma paradinha aí, eu mexi um pouquinho com a cachorra do portão e parei com ele e depois continuei de novo. É só a gente repetir o ciclo, repetir o processo, tá? Com o Noah, o Noah não foi tão receptivo a essa coisa das paradas como o Gael foi, até porque o Noah é um cachorro mais jovem, mais ativo, assim, um pouco mais intenso, né? Então, ele tá um pouco mais acostumado a fazer as coisas do jeito dele, então é importante a gente repetir, repetir, repetir várias vezes pra que isso tudo fique bem claro. No final, gente, a ideia de um treinamento como esse é justamente você modificar o estado mental do cachorro, ou seja, a associação imediata que ele tem com aquela situação. Eu quero que essa situação pra ele seja o mais natural possível, esse bairro onde ele mora, ele vai andar aí todos os dias, eu quero que ele entenda que vão existir cachorros atrás do portão, e o que ele tem que fazer em relação a isso? Nada. Ele simplesmente tem que vir comigo, andar comigo, seguir minha orientação, é só isso, tá? Nada mais além disso. Então, o máximo de repetições possíveis. Por isso que, às vezes, eu falo pra vocês, não é tanto uma questão de... De... no caso como o dele, principalmente, né? É mais fácil você pegar uma área do seu bairro onde o seu cachorro tem mais dificuldade, sair, fazer muitas repetições ali, do que, literalmente, você sair andando, 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 quando, necessariamente, o seu problema não foi resolvido. Não propriamente dito. Então, exposição é o nome do jogo aqui. Exposição com a orientação correta, né? Quanto mais clara fosse a orientação numa situação de estresse pro cachorro, melhor. Não é evitar, não é bater de frente, mas é... É, na verdade, aprender a lidar com isso de uma maneira mais pacífica, né? No caso dos cachorros atrás do portão, é até bem mais fácil a gente recréia esse cenário, que os cachorros atrás do portão estão sempre ali. Agora, no caso dos cachorros passeando na guia, a gente meio que conta com as oportunidades, mas a gente teve a oportunidade de fazer isso aí também, foi bem legal. Agora, o Elder pegou a câmera até pra mostrar a cachorrinha que eu tava falando pra vocês, tá vendo? Ela, no final das contas, ela tava bem mais calma, né? E o Gael veio aí também junto. E agora o Noah já deitou e deu uma sossegada aí. Ele tá olhando, mas é normal. Ele tá olhando mais com olhos de curiosidade do que qualquer outra coisa, né? E o Gael foi sensacional, não deu atenção nenhuma. Quando o Gael chegou, ela até começou a latir um pouco de novo. Mas o Gael virou as costas pra ela, deitou e sossegou aí. Foi muito bacana. Então, eu acho que essa foi uma experiência bem legal, bem singular no processo deles. Porque foi a primeira vez que a gente fez isso com os dois juntos. E os dois juntos tiveram a oportunidade de lidar com essa situação de frente. Então, muitas repetições, tá, gente? Muita calma na hora de dar essa orientação. As marcações certas, no momento certo, principalmente usando a cola eletrônica, faz isso acontecer muito rápido. É só a gente ter tempo, paciência, pra dedicar e encontrar essas situações, esses cenários. Pra gente poder recriar isso e finalizar com uma associação bem legal, tá? Mas é isso aí, pessoal. Eu quis mostrar um pouquinho pra vocês dessa dupla maravilhosa. E com certeza, semana que vem, tem mais novidades deles pra vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.